Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a definição da ligação covalente. A ligação covalente, para ela acontecer, é necessário que nós tenhamos ametal ligado com ametal. Inclui-se nesse grupo o átomo de hidrogênio também, tá ok? Esses átomos diametais que vão estar se ligando, pessoal, vai acontecer por meio do compartilhamento de elétrons. Só lembrando que na ligação iônica, lá era a transferência de elétrons, do metal para o ametal. Aqui, como os dois são altamente eletronegativos, muito mais do que o metal, eles vão ter tendência em compartilhar esse par de elétrons. Tá ok? Eles vão usar juntos. Para facilitar a nossa aula de hoje, eu montei uma tabela aqui para vocês. Vamos visualizar. Aqui na fórmula eletrônica, que é onde nós vamos trabalhar com os elétrons envolvidos na minha ligação, Primeiramente, eu estou mostrando aqui um parzinho de elétrons entre A e B. Então, é esse par de elétrons que está sendo compartilhado para que ambos possam atingir o octeto, a estabilidade química. A fórmula estrutural, ela é definida com relação ao que está sendo compartilhado. Como eu compartilhei um par de elétrons, para cada par de elétrons que eu compartilho, surge uma barrinha. Que tipo de ligação é essa? Que quando eu compartilho só um par de elétrons, essa ligação é chamada de ligação simples. Nessa mesma linha de raciocínio, pessoal, nós temos aqui, ó, A e B. Agora eu estou compartilhando dois pares de elétrons. Na hora que eu vou colocar na fórmula estrutural, que é onde eu mostro as minhas ligações, como eu utilizei dois pares de elétrons, eu vou ter duas barrinhas. Cada par de elétrons é uma barrinha que aparece no nosso sisteminha. Essa ligação é uma ligação que nós classificamos de ligação dupla. E, por fim, o máximo que é permitido de compartilhamento entre apenas dois átomos, são três pares de elétrons. Entre dois átomos, o máximo permitido são três pares de elétrons. Se eu compartilho três pares de elétrons, pessoal, na hora que eu monto a minha fórmula estrutural, eu tenho três barrinhas. Significa que agora são três pares de elétrons compartilhados. O que nós temos, portanto, é uma ligação do tipo tripla. Observem um detalhe importante aqui, pessoal. Se vocês notaram, eu fui diminuindo o tamanho da ligação. Eu fui deixando a espécie genérica B cada vez mais próxima da espécie genérica A. O que acontece? Acontece que, quanto maior o número de pares de elétrons compartilhados entre o meu sistema, menor fica o tamanho da ligação. Então, nesse sentido, da ligação simples até a ligação tripla, de cima para baixo, nós temos uma diminuição do tamanho da ligação. Diminui o tamanho da ligação. Bacana? É isso, pessoal. Fiquem atentos a essas diquinhas. Obrigado mais uma vez pela atenção. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!